Obrigado. 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 Olá. Então, olha, os cristãos não estão pisando em Isusa do Listu, eles não têm mais interesses no mundo. Então, Jesus viveu na nossa ilumente. Então, eles estão procurando para fazer isso sobre Isusa. E Isus não tem que fazer isso. E quando você pode fazer essa prição, eu acho que é isso que nós temos Isusa do Listu, há 2000 anos atrás, E são realmente as pessoas que são fechadas no Islãs do Listu nome de Zaraç. E quando pudemos ouvir o Islãs do Listu, nós sabemos que o Islãs do Listu são fechadas muito fechadas. Mas como é possível que o Islãs do Listu são fechadas? Mas como é possível que o Islãs do Listu são fechadas? E como é possível? A banco já falou todas as vezes... Mas não era feria com mais há 10 mil pessoas... E depois de sair trazer para o Islãs do Listu, sonor do Lido que se tornaram no Zafara, nisam que sonidos, nisam que para o lido que são fechados... Ali, hoje, nós estamos dois milínius do dia, para o Jesus Cristo e de tudo que eu vi, e eu estou naquele momento quando ela me queria fazer. É uma coisa que é um dia para o que eu estou, é uma coisa que você tem a ver que nós estamos para o Jesus Cristo e em nosso trabalho. É uma coisa que eu estou, eu não estou. É uma coisa que eu estou, mas eu vou, para o meu trabalho para o meu trabalho e para o que eu estou, nós estamos gravando rindo processos que os afirmam, ou se descanso, ou se tumbamos profetas ou se descanso, a daiegenos que eles noszanam. Quando pegam o artista, o primeiro artista da bora da gira no começo, é na mesma leis com a frase, E aí... Então, da li que lhe dame dame um um lugar onde eu nunca gira, porque ele pode ver com o lugar onde eu vivo, ou seja, da li que lhe dame um lugar onde eu existo em Cristo e eles pôdiam um lugar. E um ano que eu morro, eu não sei, não sei. Uma coisa que eu tive mais um lugar onde eu nunca. E aí, os dois pleitos de lhe, Jesus Cristo, que eles se escutemiam em um lugar. Um abraço para mais, um abraço para vocês. a o povo deımıza é o povo dešta, houve era um jogo para mimar ele e dizer que nós sabemos, a isso é de direção de Kierke e dizemos toda uma vez que é o povo deimente com fracass, e que se buscou bem. Para que as pessoas podem se imaginarem, Desde um dos dos livros que e vieram, que fizeram o Sewerúa em Sra. É um dos livros que vive o nosso movem, que vivem raspesas e nunca. Quando foi paz do socialismo e tudo isso é um ponte que se envolveu entre ele. Foi um dos direto deilah, que foi acompanhado a moral do mundo da guerra. Isso é significado que o povo não é só o zgrado que se ele não faz um dos livros. Talvez não se tenha mais do que valoriza. Então o momento é da meninais, o que vai ser devido em Minas se criei ou do não há uma estatística. Do que pela vida, até, tratável, e matara, e trato. Acom que eu practicalo criei do que levante é muito bem do detalhe do que você tem que os pacientes podem ser descobridius a nossa ela e a sua vida. um dos maiores de cunha, um dos maiores de cunha. Então, o que ação de cunha, a cunha, não é significado, nem um lugar de tudo, porque o que é que Jesus para nós está deixou. É um modelo modernizado, um dos preços. E então se não sabe quando eu tenho que dizer o seu histório, mas só que eu tenho que fazer isso agora, porque eu quero dizer que eu posso ir na hora de tudo. E então, eu tenho que dizer que eu estou fazendo isso agora, na sanな vremena. Svechtenstvo é shvátilo se tornou i utlutu da se tornou Biblia na tom jeziku que era, e estão eles, e se tornou a história de Biblia que eles têm sido que eles não podem ter lhe bultu, que eles podem ter l sometime de lhe, que eles podem ter istimente que eles podem ter tristos e é a por isso que eles podem ter novas os seus olhos. E agora, eles podem ter lhe que eu sou... eles me ajudam nагоrgente, sobre isso como eu sou eu faço para mimar eles são na época de ir. e a gente se lhe abriu do Epokrata, da lhe ativar o levo da boga, da lhe ativar a pria, e a propostole, são apenas os lhe que desejam apenas da lhe ativar uma nova cria. Eles são só para fazer, eles são Reis de Boa, eles estão ali, 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 E isso é muito importante, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Eu sou um grande praça, o que é o que é o que é muito, e muito tempo. A sveștelstvo ao tempo, eu estou com um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, e o qual é o pecado dele? Sem dúvida, não se trovar a razão. Isso é gerente. E apenas que isso se torna por isso e eu digo que vamos redondrando. Então, é isso que existe. E não se apoiar na mostra. Um segundo lugar em William King, Sim. Quando não tem que guardar o traga, o desgra e o desgra, a da 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 doida do desgra, a da da doida do desgra, e o desgra e do desgra e do desgra. Onde está que a korra de usar o bíblia? E, quando๊ Bíblia se está com o desgra e o desgra e. E onde. E o desgra 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 e o desgra. para fazer o que é que o Bíblia se dizia. E o Bíblia começou a fazer o reche, a recheura no Brasil, com o Bíblia, e ele se feia um prêmio da Bíblia. E ele estava a fazer, ele estava a fazer, ele tinha 18 anos, ele tinha 4 delas da Bíblia, e ele começou a fazer a Bíblia para o primeiro lugar. E para primeiro lugar na história da Bíblia, para primeiro lugar em história, E então os dois começaram a ir embora da Bíblia e foi preocupada pela Bíblia. Foi um problema da Bíblia, foi uma história da Bíblia e foi preocupada para ajudar a Bíblia. mas o que é que eu estava a ver. Mas, pelo menos, é o que eu estava a ver. E se eu, de novo, de novo, 80% de Bíblia que eu estava a ver. E é um bom prazo, porque as pessoas estão começando a ver o que se faz. Eles estão vendo que eles estão a ver que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. que eles tinham um greu, 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 um greu... eles se virais organizarem da extra-grisa, eles o apóstolim dosam um greu, não se de Spain foi confiçado, mas até o greu. Mas ainda было no greu... Mas ainda há mais tarde, eles estão começando a me dar... Então a arte dele... Eu acho que a Bíblia é muito difícil de achar novas, não é nada, mas quando eles tiverem sua copia, quando eles tiverem sua copia, eles tiverem com um chão, eles tiverem uma vez e ouvir o reino de Boa. E então eles tiverem o reino de lá. Eu vejo que hoje em Bíblia, Kim James, Brasília, que se utiliza na nossa deluna, O que é o que é que o que é o que é o que é o que é que é o 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 Amor de Deus, o que a gente não se ama hoje mais. Não se ama hoje, mas sabemos que a gente se ama hoje. Uma vez mais uma espécie de srentes, é também de mim, é que nós temos de um problema hoje. Quando eu estou, temos um problema da sua vida hoje, e eu acho que hoje, eu sou um problema hoje hoje, o que hoje a gente não pode fazer hoje 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 hoje. Na verdade, nós temos um problema hoje 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 hoje. e a genteGete mais um. E eu vou, porque é muito importante, porque a gente tem que saber fazer isso, e eu esperei de mimar um. Que isso é isso. A gente não sabe se nós, não podemos fazer isso com a gente, não sabe se nós, não tem que saber se a gente não tem que fazer isso de um outro jeito. Não tem que saber se você não tem. Então, a gente tem que saber a gente ou não tem que saber se eu politico e eu quero ver o que é isso? Eu amo. Veja o dia, o dia que o dia que dizem que o dia 19 de juniçada, lixe o srnologe, e já me lembram de novo, mas que o dia que o dia dovela o ovo vreme de živinho, é muito importante. Me isso samorožen, porque nós vivemos, uma vez que o dia do dia, o dia do dia, o dia do dia do dia do dia, ele disse que o dia mogu fazer um grande razão para o dia do dia. E aí eu vou dizer, eu vou por isso que vou viver. E aí vídeo eu espero falar de onde eu quero ir. E vídeo que eu falei, e ele pode ser feito isso ainda de onde eu criar. Eu acho que acho que é que Jesus passou pela isso de isso. Eu sou umleştente do meu pastor do talkedolico e do parto de Tresco, o Juslavskradi, e do mais o que eu. 里 mundinho? Valeu e Bet drip. ברante de leur vida com sangue exciting eles ma querida mi cara隊 olá iremos. Tá tudo é claro que o tato sabe foi herfindado. Ela foi bay instar o alianсти perfume. Então eu não sei saber. Eu vim aqui maja ou嫌 waar ele é quando tem um autêter, que 3 de naoissão de ao marmão. E eu sei que eu sei que era uma rainha na terra, e sei que lá, com que ele foi muito lenta pra pra virar, porque faz o marmão de velha, a trabalhar com um rumã. Mas mas não sei o que só me assim a ver, porque eu acho que não sei mais... Quem é o irmão? Yes, isso eu acho que é um ano passado. Então, eu acho que devemos ter a ver onde está. É assim que eu estou atraso. E eu não posso dizer que não se não se aproveitam. E tiverem que eu não se dejo com isso. Que tem um est obserso, né? Eu passei em um estimes. E um estends de�로 estar . A mãe é que eu estava chegando por que eles não gostaram, mas com a gente que ninguém dizem. Se inscreva no canal, agora não se inscreva no canal, mas você não vai ficar sim? E agora, é isso aí? Então, eu acho que a mulher é de novo. Eu não me sinto que não a e vou fazer um lugar, eu vou fazer um lugar para a gente, eu vou fazer isso e vou fazer isso. E aí, eu vi um lugar para o lugar British, e eu vou fazer um lugar para a la nossa missão. E aí, eu soustava numa rua, eu estou aqui na vim daquzel, aqui eu sou eu a vi uma cheia. E eu vi de ir atrás de onde eu vi, eu soube, eu vi eu sei lá meu também, eu fui pra ter chefe. E eu soube, eu soube que era um lugar de chefe, eu soube uma fachada pelo por causa da memória que eu sei que eu estou para elas, e o meu irmão, a quem não pode dar esse thanhado de mim, ele disse, ela disse, sacana, você tinha que dar essa de mim. Ela disse sim, não usei-se, não usei-se, não usei-se para dar esse thanhado e assim antes da minha vida. A minha mãe não sabia que os carregos não eram mais muito carregos, e mãe disse, ela disse-se, que estava no charlético, mas não te acionamos como um herói. só um cara da água e ta água, e isso não se dete um chifra, mas aqui a gente não tem que entender, mas ela pode estar ali no chikenco. E aí, para vocês olhando, o outro chikolador, ainda não se amarra mais nez e isso, e eu não tenho mais o chikolador, mas o senhor não se conhece até isso. E se não lembrava, por isso, mas o problema, mas o problema do problema do bichão, O que é que o marido é dole? O lado dole é, como se chama, é o grevec. E quando vocês me acham que 80 anos, sabe? Quando vocês viram, vocês viram que o grevec foi de 80 anos. Porque isso é tudo bem, 80 anos. E eu não sei, 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 eu não sei. E o grevec é tudo bem, e o grevec é tudo bem. E o grevec é tudo bem, e o grevec é muito bom. E o grevec é um louco. E que vocês viram? Eles viram ali mosquitais, nós viram o grevec. E eles se feiam de um barco torre e to que é um barco. E que oi telemão de estar nois imus, mas eu não sei, é um barco direto feliz. E o nome é o ovo, e, guarda, o feio, acho que é um barco que estão lá. E vai com a raiva de ficar, agora vamos lá, eu estou lá, não sei, eu estou lá. E eu faço a casa. qualquer um cara que se estarela com isso. Não sei porque estava ali, foi um bom o bimbi. Então, eu não sei se andei por isso, mas por isso. Quando eu me fez um donante no grava, eu pensei que era o presidente do homem do comunismo, eles piamiam parte do planeta, eles me Selam, eles me olheu para ver se não se não tem ou era a droga, ou eles tinha errado, mas não. E na terceira questão é de onde eu sou a Bíblia. É isso aí. E sem o mundo da teatro, não é problema com o Bíblia. Mas não são problema com o Bíblia. E quem vai dar um nome na curva para fazer a palavra? Me vou falar de uma Bíblia. E aí eu vou mostrar uma Bíblia, e eu acho que não sei mais, mas não é disso, numa Bíblia. E aí eu vou fazer um nome na Rekolice. e aí está na crkva, e se torna, e se torna, e se torna, e se torna, e se torna. E então, como o filme, tinha feito de muitas coisas, não era um desfilemos, ou de um desfilemos, não era um desfilemos, porque o Dio é um desfilemos, e, e, na hora da manhã, a nossa, a hora de ir para o Dio é, não era um desfilemos, nem um desfilemos, que eu não sei se trate de um nome de biblioteca. Eu não sei que eu faço um estado de nenhuma ilusão de Rominas, e conheço que o trame de Rominas foi 150 mil, ali é, eu não sei o que eu faço, mas não tem nada de onde eu fiz, que pode fazer mojo que eu fiz e fiz, mas que pode ser mais que eu tenho vindo, porque eu moro de ter o meu rádio na chocolate, mas isso é muito menos, mas isso significa que ele estava muito no tempo e não é que nós somos mais ouvidos para nós. E eu vero que Deus também tem um tipo de coisa para você. Muitos de Deus não pode estar na sua vida, para o que você está fazendo, para o que você está fazendo. Mas vamos lá, para o que você está fazendo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um homem que viveu, um homem que morreu na cratia, um homem que morreu na cratia, um homem que morreu na raça, e foi na raça de passar, e, finalmente, o ovo é o nosso. E foi uma ideia da história das pessoas, mas o que eu não sou a palavra. Puno que eu sou a série cometem, mas o Natal, mas o que eu tenho mais, eu não sei de qual a sua mãe também estava, mas o maior daquem, nunca internet, nunca e işe, mas najeção da sua mãe, Obrigado. 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 Irina Štrugo, que é o meu desafio. Obrigado, definitivamente. E já se, verdadeiro, rado em que eu vou fazer o tempo que eu vou fazer o nosso trabalho. Nós temos nossas boas, que são, como pode, que são, como podemos, que são um dia no início do nosso trabalho. Então, definitivamente, não é que eu vou fazer o seu trabalho. Então, eles vão fazer o seu trabalho. Então, eles vão fazer o seu trabalho. Então, eles vão fazer o seu trabalho. Perdição 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 Para a абсолютação Perdição 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 Para acabar We Einem Comета Já pra ainda cagando que o povo foi um rolê-me da se nós nos conhecemos. E, quando nós ganamos a oportunidade, a para a nossa oportunidade, a função como Ele quer, porque o povo no caso são ti e eu e nós não ciente. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Gospodin, ovaj grad je veliki, ova zene je velika, je toliko puno ljubi što ih ne znaju, a mi možemo nešto učiniti u toj biti. I zato, Gospodin, molim te da sada proberi ga već lepre. Gospodin, do takvih moja usta i da je gospodin i taj reči koja predmeta. Gospodin, molim te, do takvih nikoje ruke i da je gospodin, da je što god budu gospodin nosili za tebe, da budete odosloveni. Nikovi koraci, gospodin, da budu i predosloveni gdje gospodin i da buduš sa njim. I, Gospodin, ovaj večer je moj, mislite, da bogosloviš u velike ove crke, njim u politicu, da je sve sta rečeni, Gospodin. Sve o njimu služaju, nako velike. Ono što, Gospodin, molim, je da u njigove službe njim mogu naći da iskrije tvoje ljubav, o isto vreme, Gospodin, naći tvoju intuiziju i pravac, da to jednog dana, na vas, reklam, će biti toliko velike, toliko puno ljubite, da što više ne može biti ovdje odoslizati. A u minutu, molimo se te, Gospodin, da obrši našeg regnika, da to još ubraziti, da nas uči poći. I jedno mesto možemo podeliti, možete neke priče koje možda i dana na nas ne znamo, kako to služili. Tebe, Gospodin, si možda biti i tako. A iz to vreme, Gospodin, možemo da obiti neki ljude kojima smo mi proslužili, ali ne znamo da su te biti. Zato, Gospodin, molimo te, tođe ubraziti, Gospodin, da se sve molim da u bitnu i mi ću se pristati. Gospodin, možemo da budemo završiti, možete u vašim kućama, ja bih da pogledam nekoliko informacija s vama. Nisam sigurna da ih imam sve ispravne i gdje da se da se snima, tako da ću hrvatski oprostiti. Sljedeću sobotu znam da pre kodne Prat Andič treba da bude s nama. Ja nisam sigurna da za kod kodne, da li imamo Prat muzeja, on je predsednik Hrvatske komprencije, trebao bi da bude snala, ja mislim da bi trebalo tako da bude, ali nisam sigurna. Ja ne znam, to su neke informacije u dio danas. Dobro. Dobro, znači pre kodne imamo Brat Andiča, a pokodne imamo Brat muzeja iz Hrvatske komprencije. I u nekaj po sebi sušenja na módljivosti plato. Tchau.